Neste tutorial nós iremos mostrar como ampliar as capacidades de cálculo do Coco usando o software livre SciLab. Então eu estou supondo que você já fez o download do Coco, caso não você vem aqui em coco-simulator.org em downloads e baixa o simulador, instala e faz as atualizações, etc. É um simulador gratuito, embora você pode contribuir aqui financeiramente para o projeto. Em seguida, é necessário que você instale também o SciLab. O SciLab é um software parecido com o MATLAB. Você pode baixá-lo gratuitamente de SciLab.org. Também é um software livre. Então depois de instalar o Coco e o SciLab, é necessário que você instale um plugin que faça a comunicação entre os dois. Então aqui no site do Coco, existe aqui uma aba que é Compliance Testing. Já deixei ela aberta aqui. E nessa aba Compliance Testing, tem aqui a segunda linha aqui dessa coluna, que tem vários plugins aqui para fazer o Coco se comunicar com outros softwares. E o que você deve instalar? Nesse exemplo que nós iremos utilizar é esse aqui, SciLab KPOPEN Unit Operation, porque é o que permitirá utilizar o SciLab para programar uma nova operação unitária dentro do Coco, que é o nosso objetivo. Eu já deixei a página aqui aberta, que é essa aqui. Então nessa página em que nós temos o plugin, nós temos aqui um pequeno exemplo, que é o que a gente vai utilizar. Outras informações aqui importantes. É um help aqui, que depois a gente vai mostrar melhor a importância desse help. e aqui você vai, então, baixar o plugin, usando, por exemplo, a cópia não comercial. Está aqui o link para você baixá-lo. Depois que você instalar, você entra aqui nessa opção requerer a licença não comercial. Se for a comercial, você vai clicar aqui e depois vai chegar um e-mail para você com um código de liberação. Caso você não faça isso, você pode utilizar o plugin normalmente. Só que todas as vezes que você for utilizado, vai aparecer uma mensagem e você vai ter que clicar dizendo que você é um usuário não comercial. Se você faz esse procedimento aqui, evita que essa mensagem fique aparecendo na forma de pop-up todas as vezes que você for utilizar o plugin. Então em resumo até aqui, instalado o coco, instalado o SciLab, instalado aqui o plugin, você já está pronto para programar dentro do SciLab e fazer o coco reconhecer. Eu vou copiar aqui esse exemplo, que é o exemplo que nós vamos utilizar. É um exemplo bem simples, que pega duas correntes do coco, pega a entalpia dessas duas correntes, na verdade, pega aqui as vazões, a entalpia, as entalpias e as pressões dessas duas correntes, seleciona a menor das duas pressões, soma o valor das correntes, ou seja, as massas, em massa ou em mol das correntes. Depois faz uma média ponderada das entalpias, soma as duas correntes e retorna para o coco. Então tudo isso que está sendo feito em nível do SciLab, vai retornar para o coco a vazão total, a vazão de cada componente, a pressão e a entalpia resultante dessa junção. Na verdade, esse pequeno exemplo aqui nada mais é do que um mixer, em que se pegam duas correntes, juntam-se essas correntes, formando uma terceira de saída, de acordo com essas regrinhas aqui de mistura bastante simples. Então vamos lá para o coco. Vou usar aqui a versão 64 bits, ela não funciona para todas as funções do coco, mas para essa que nós vamos fazer aqui ela funciona. Então nós temos que criar no início aqui duas correntes, que é o que a gente vai alimentar no SciLab. Então eu vou escolher aqui um ATM, 25 graus Celsius, são valores aqui completamente arbitrários, 1 kmol por segundo. Aqui ela não calculou nada porque eu não escolhi o pacote termodinâmico. Então antes de terminar aqui as especificações da corrente, vamos adicionar o pacote termodinâmico, que aliás é a primeira coisa que deveria ter sido feita. Mas não tem problema você adicionar posteriormente. Então vamos escolher aqui o T. E eu vou pegar aqui um template só para facilitar aqui o C1 e C2, selecionando, associar esse pacote de propriedades ao ambiente ali de simulação, sim. Esse template aqui, o C1 e C2, o que ele tem? Ele tem apenas metano e etano, e como método de cálculo para a fase de vapor, ele utiliza a equação de estado de Penn-Hobson e fase líquida ideal. Então, como aqui o objetivo é apenas ilustrar a utilização do plugin do SciLab, não tem nenhum problema a gente trabalhar com essa substância. Então, escolhido aqui o pacote de propriedades termodinâmicas com as respectivas substâncias, a gente tem que voltar aqui na corrente para informar as frações molares. Vou colocar aqui 60% de metano, portanto vai ser 40% de etano, e aqui então todas as demais propriedades já foram calculadas de acordo com a equação de estado de Penn-Hobson. Então, todas as especificações para essa corrente estão feitas. Vou criar a segunda corrente aqui. Colocar aqui arbitrariamente 3 atm de pressão, 35 graus Celsius, 20% de metano, 80% de etano, e aqui 4 kmol por segundo. Também fechou o grau de liberdade, estão aqui as duas correntes. Agora, para colocar a operação unitária do SciLab, eu entro aqui nas operações unitárias, Custom, o primeiro menu aqui. Como eu já instalei o plugin do SciLab, então ele já aparece aqui na relação, SciLab Unit Operation. Colocar ela aqui. Mudar o nome dela aqui. Diz que esse aqui que a gente ia fazer um mixer. Se eu tentar conectar essas correntes aqui com a operação que eu criei do SciLab, ele não permite. Por quê? Porque eu ainda não informei quantas portas de entrada e quantas portas de saída tem essa operação unitária. Então, a gente tem que editar. Aqui é essa operação que a gente acabou de criar. E aqui eu tenho a possibilidade de adicionar as portas de alimentação e as portas de produto. Como o exemplo que nós estamos fazendo aqui, estamos pegando exemplo pronto, então tem duas correntes de entrada e apenas uma única corrente de saída. Que é essa daqui. Então, eu vou adicionar aqui alimentação 1, alimentação 2. Se eu quiser mudar o nome aqui, eu posso. Aqui eu vou deixar os nomes padrões. E aqui produto 1. Então, duas de entrada e uma de saída. Se eu quiser colocar parâmetros aqui, eu posso. São parâmetros que vão ser usados aqui dentro do script do SciLab. E aqui, então, eu vou copiar o nosso exemplo. Nesse caso aqui, eu não estou utilizando nenhum parâmetro. Então, aqui eu já posso fechar. E agora, ele permite eu fazer a comunicação. Então, essa corrente 1 aqui vai ser a alimentação 1. Corrente 2, alimentação 2. E vamos criar, então, aqui a corrente de saída. Vamos verificar em relação ao grau de liberdade. Já está completo. Então, vamos fazer o cálculo. Tudo ok. Está aqui o resultado da saída. Vamos introduzir aqui um inserir stream report. Para facilitar a gente visualizar os resultados. E vamos colocar aqui também para mostrar a entalpia. Que é uma das propriedades que a gente está calculando. Então, está aqui. Corrente 1, 1 ATM, 25 graus Celsius, 1 kmol por segundo, a 2, 3 ATMs, 35 graus Celsius, 4 kmol por segundo. Aqui estão as respectivas entalpias da corrente 1 e 2. Que é calculado, então, usando aqui as especificações, incluindo pressão, temperatura, evasão e as frações molares. E aqui os resultados que foram, então, calculados. Como a gente tinha especificado lá no script, era para testar as duas pressões e fazer a pressão da corrente de saída ser a menor entre as duas. Então, está aqui. A temperatura é uma média das temperaturas. Por quê? Porque aqui a gente está retornando vazão, pressão e a entalpia. E as composições. Lembrar que para uma mistura, se eu especificar três propriedades, então, aqui, já estou informando a entalpia, pressão e as frações molares. Então, fixando três propriedades, para uma mistura, todas as demais propriedades são calculadas. Então, essa temperatura aqui foi calculada para ser coerente com a entalpia, com a pressão e com as frações molares que foram informadas aqui na corrente 3. O próprio simulador que vai fazer isso de modo automático. As vazões aqui, claro, é um balanço de massa simples. Então, a vazão de saída, como não tem reação aqui, vai ser a soma das vazões de entrada. E aqui, as frações vão ser calculadas, que são médias ponderadas das frações de entrada. E da mesma forma, aqui a entalpia que foi calculada lá pelo script, que é uma média ponderada pelas entalpias das correntes de entrada. Então, está aqui o nosso exemplo. Uma vez que já foi conectado aqui as correntes com o SciLab, você pode vir aqui, editar. Quando é um programa mais complexo, isso pode ser útil, que você pode vir aqui, por exemplo, e testar para ver se o script está ok. Que aqui na aba resultado vão aparecer os resultados aqui. Então, isso é bastante útil quando a gente está trabalhando com um programinha um pouco maior. Outra informação importante para ser falada aqui, então, aqui na página onde eu baixei o plugin do SciLab, tem aqui o Online Help. Nesse Online Help aqui, então, tem várias coisas aqui importantes que devem ser lidas pelos usuários, como, por exemplo, o que são aqueles parâmetros que eu posso entrar lá. E aqui eu quero destacar essa aba aqui, o SciLab Calculation Script, em que aqui está detalhada a sintaxe de cada um desses comandos aqui. Por exemplo, o comando getFeedProv, o que eu posso pegar com esse comando? Todas essas propriedades do ambiente coco. E, da mesma forma, o setProduct são todas as propriedades que eu posso retornar do SciLab para o coco. Então, esses comandos foram exatamente os que eu utilizei aqui, quando eu fui fazer aqui a especificação. Estou com um pequeno problema aqui, mas ao editar aqui, você vai ver exatamente esses dois comandos, que são esses que estão aqui. O getFeedProv e o setProduct, que estão todos especificados aqui, com as respectivas unidades que ele vai trabalhar. Bom, espero ter contribuído um pouquinho para que você compreenda melhor essa operação unitária e até o próximo tutorial.